Estamos no ar. Bruno Formiga, como é que você tá, meu camarada? Tudo bem? Depois de uma primeira rodada de Champions movimentada, porém com duas decepções. A verdade é essa. Muito louca, viu? Essa primeira rodada aí, com goleada pra cá, com tropeço pra cá, com jogo de trocação. Teve até sete de tênis, porra. O jogo do Manchester City, o 6x3. Bizarro, meu. Loucura. Jogo doido lá também, Liverpool e Milan. Uma atuação absurda do Anthony. Enfim, teve pra todo mundo nessa primeira rodada de Liga dos Campeões. Eu tô num calabouço aqui, que eu fui preso. É, tu tá dizendo, se você estiver precisando de ajuda, pisque duas vezes. Isso, é. É isso. Nossa, que idiota. Olha só, Bruno Formiga, teve muita coisa, mas os nossos alvos, os nossos focos aqui, são dois canalhas. A verdade é essa. Dois pessoas ruins no que fazem. Ponto final. Ah, Pedro, mas você tá queimando a... Porque falta um campeonato inteiro. Não quero saber. Eu estou com raiva dos dois. Mais de um do que do outro. Solskjaer e Pochettino. Bruno Formiga. Qual a tua opinião sobre esses dois sacripantas do futebol mundial? Ah, eu acho que o Pochettino... Tipo assim, quando ele tava no Tottenham, que a cobrança não era pro entretenimento, era resultado, um time que não tava na primeira prateleira, eu acho que ele teve tempo de fazer uma história legal ali. Certo? O Solskjaer chegou pra pagar o incêndio e tal. Mas a gente tem que partir do momento também. Tem que partir do momento. Como gosta sempre de frisar André Renni, eu não poderia fazer um programa sobre esse rapaz e não citar que o Malu colocou o Lucas no banco na final. Isso aí eu tenho que fazer, irmão. Qual a tua opinião sobre um dos maiores atos de terrorismo futebolístico que eu já vi na minha vida? É, ali eu acho que ele quebrou... Esqueceu o hype, né, meu irmão? O cara te meteu três gols na semifinal. Ele botou você na decisão. Eu achei da parte dele uma loucura fazer o que fez. Mas, enfim, o Pochettino tinha muita moral no Tottenham. Era a temporada ali, ele meteu um time que ninguém esperava na final. E o cara achou que sem bola e, enfim, outras questões lá não valia botar o Lucas. Mas é uma loucura. E aí cai no colo dele um PSG. Eu, pra mim, essa resposta é fácil. Pra mim, o Pochettino deve muito mais. Porque o Solskjaer já foi vice-campeão da Premier League, foi vice-campeão da Europa League. Ele tem uma base, ele tem um time que já estava funcionando sem o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Um time que era competitivo. O Pochettino, cara, assim, os jogos que eu vi do PSG são só bagunça, assim. Ele tem muita dificuldade. Moleque, dá raiva, pô. Mas é porque dá raiva. Tudo bem, é no início. Tá bem, gatinhando ainda e tal. Mas será que ele não tem noção que o bagulho vai ser, tem que ser pra já, não, o resultado? Entendeu com a parada? Entendi. Ele não tá... Não, não, temos tempo. Ele dando entrevistas no sentido de... Não, não, o Chelsea que é o grande favorito. O Chelsea é o atual... Porra! Começa a eliminar o Mbappé, gente. Qual é, cara? Não entendeu nada. E, assim, pode ser a única, né, do... Temporada do Mbappé. Eu acho, inclusive, que o Mbappé, a saída dele lá, foi um miguezaço. Tu acha? Não sei se ele já tá... Ah, sei lá, cara. Eu quero acreditar que não, mas eu fiquei meio bolado com a maneira como ele... Enfim, eu não sei se ele tá puto, se ele... Eu acho que o sonho do Mbappé era ter uma lesão ali e ficar um tempo fora, né? Que isso, mas aí é um complexo de idiota que não tem como... Como é que o cara tá puto jogando com o Messi, com o Neymar e, caralho... Pra você ver, né? Mas ele queria sair, pô. O time que viria infinito. Mas ele queria sair. Mas, porra, mas aí tem que ser adulto, não... Porra! Não, tomara. Eu falo aqui de zoeira, porque não é possível. Se isso acontecer, para tudo, né? Para o futebol. Mas é fato que, cara, assim... Agora falando na boa mesmo. O Ainaldo ali. O Ainaldo gosta de... Putz, vai para a área e tal. Só que ele, às vezes, ocupa um lugar que já tá o Messi, que já tá o Neymar. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade pra conseguir organizar essa parada. Não dá pra ver o diálogo na lateral esquerda do PSG e achar normal, cara. Pô, sabe o que dá raiva? É porque eu acho... Cagando regra aqui, né? O nosso objetivo aqui é cagar regra. Ele fica feliz com os... Com... A mediocridade. Quando tem desfalque. Quando tem desfalque. Ele fala assim, putz. Tipo assim, Mbappé machucou. Ele faz assim, ó. Vamos, caralho. Menos o problema pra mim, porque eu posso botar a culpa na conta do Mbappé. Entendeu, comparada? Sérgio Ramos, fodido. Vamos, caralho. Vamos colocar qualquer um aqui, porque eu falo também que ele tava machucado. Entendeu, comparada? Eu acho que ele tá assim, ele não sabe lidar. Tipo assim, se ele tivesse desempregado, alguém falasse, qual é, Pochettino? Tem essa pica aqui pra tu assumir. Tem que pegar o melhor time do mundo e tem que ser campeão. Ele não assinaria o contrato, pô. Ele foi vendo o negócio com uma proporção inacreditável. Ele tá fudido, pô. Caiu no colo dele o negócio de Messi e mais não sei o que. Puta que pariu, meu. O que que inventaram, mano? Não, eu acho que ele tá devendo. Eu acho que ele vai sempre dever mais, entendeu? Porque assim, não dever com esses caras, a coisa tem que encaixar e funcionar muito bem pra o técnico passar batido. Porque qualquer coisa, o Guilherme tinha falado isso, o Guilherme que jogou no Galo e tal e tá comentando na Champions com a gente agora. Fala, cara, nesse nível, o cara também tem que fazer o máximo pra não atrapalhar. O técnico não pode, nesse contexto, ser protagonista agora. Ele tem que meio que sumir da parada. É, só que ele se colocou na história da discussão. O Souskiaé, ele tem, quer queira, quer não, ele tem uma engrenagem, ele tem um time que você pode não achar absurdo, mas existe uma cara de time ali. Com ou sem Cristiano Ronaldo. A derrota, mas é porque a derrota foi foda, a derrota é muito recente pro Young Boys, foi um erro ali no final, tudo mais, mas é foda, né? Porque eu acho ainda que o Pochettino vai chegar mais longe por causa do time. Mas, porra, essa derrota pro Young Boys não te deixa encucado, não? Porra, tá, vai, irmão. Não, deixa, agora vai pegar a Villarreal e a Atalanta lá, vai ser porradaria. O PSG é a mesma coisa, meu irmão, é City e Leipzig, que agora ele só pega de novo o Brugge lá na penúltima rodada. Lá não, é. Caralho, mano, pode embarcar, viu? Pô, mano, sabe, porra, mas é isso, cara, eu sinto que o Pochettino recebeu a ligação do Sheik ao Sheik. Então, irmão, a gente tá trazendo o Messi ao Pochettino. Não, cara, calma aí, calma aí, qual é, qual é, qual é, não, não, segura aí, segura aí. Tem outro cara, não, pra vir pra cá? Pô, um cara menos, porra, entendeu? Não tem porquê, porque eu, de fato, vamos lá, o Pochettino na cabeça dele acha melhor o Mbappé entrar no segundo tempo, vamos fingir com isso. Tu acha que ele tem o peito pra fazer, falar isso no vestiário? Qual é, rapaziada? Olha só, Mbappé, tu vai ser nosso, nosso homem do segundo tempo agora. Não vai nunca, pô. Não vai. Cara, eu não sei, bicho, assim, acho que quando o Sérgio Ramos talvez começar a jogar, organiza, bota o pau na mesa lá e fala, meu irmão, porra, o negócio funciona assim, 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 assado, mas eu acho que o Pochettino tem uns desafios que eu não sei se ele é capaz de resolver. Mas lembrando, o PSG pode levar a temporada em banho-maria aí até a virada do ano, passa de fase, eu não supor, porque pode ser que em base. A partir do mata-mata, a gente já viu muita mudança de gente mudar da água pro vinho. Aconteceu com o Chelsea, aconteceu com o Real, o Barcelona campeão lá em 2015, quando virou a chave, o trio, um era substituído, o outro ficava puto e mudou. Então pode ser que aconteça, com ou sem Pochettino. Mas nessa pergunta aqui, pra mim, sem dúvida nenhuma, o Pochettino não tem nem vida pra igreja ainda no PSG pra ter apresentado nada. O Solskjaer, pelo menos, já tá ali, tá tentando uma reconstrução, resgatou o Pogba, o Luke Shaw, tem uma galera. Você acha que os dois terminam a Champions empregados? Tipo assim, eles, entendeu que é uma parada? Ou o time é campeão, ou eles caem, e quando eles caem eles são demitidos, ou eles caem antes? Por exemplo, PSG passou pra segunda fase no perrengue ali em segundo, pum, Pochettino embora. Ou tu acha que o vagabundo vai continuar com ele até... Eu acho mais fácil o Pochettino sair do que o Solskjaer. Tem uma ligação com o clube, já teve um trabalho ok, feito antes, ok assim, nada demais. Passou em segundo ali no perrengue também, vai continuar? Vai, assim, ele foi eliminado na primeira fase da temporada passada e continuou. Eu acho que vai. Um CR7 é outra parada, sei lá, enfim. Eu acho mais fácil o Pochettino rodar do que o Solskjaer. Dito isso, Formiga, então resolvemos aqui que o Pochettino, vamos ser sinceros, está fazendo um trabalho porco, imundo, o cara não sabe treinar por entretenimento, que a verdade é essa. Não tem jeito, não tem jeito, a verdade é essa. E Bruno Formiga? Polêmica aleatória, o que é melhor? Férias, 30 dias porradão ou dividido, 15-15, 3-10, eu, eu, Pedro Certezas, prefiro 15-15, 3-10, do que um meizão bolado e 11 na pegada. E tu? Eu já fui mais convicto de que, porque assim, eu nasci na cultura do trintão, pega os 30 e vai, mas hoje, é porque a minha logística é diferente, com o filho, não dá para eu ficar quebrando as férias assim, porque tem que casar com as férias das crianças. Mas deixa as crianças aí para avô, para avó, caralho, eles moram em outra cidade. Ah, mas dá um jeito, vai você e tua mulher, mete o pé, por isso que eu falei que a logística é mais difícil, é mais fácil pegar o final do ano ali, que todo mundo passou ou não, porque se um, basta um ficar de recuperação, fudeu a logística da família inteira, né? Pariu, cara. Talvez a pressão não seja nem para se tornar um grande estudioso, é só para não fuder as férias dos pais. É, não, é tipo, eu já estou nessa, eu falo, é professor particular só para não fuder minhas férias. ah, não, mas eu, porra, eu queria mergulhar mais profundamente aqui na química, na foda-se, eu só não quero perder minhas férias, é, eu só não quero perder as férias, porque aí os 30 dias hoje, eu vou sempre para Fortaleza, a maioria das vezes, né? Só que aí de lá tem um hub, né? Que aí eu posso ir ali, o quê? Para um Salvador, para Natal, posso pegar, se eu tiver agora, dependendo do passaporte aí, já que eu estou na boquinha ali no vértice do continente, dá para dar um pulo ali no Portugal, no negócio de uma Espanha e tal, tem que ser 31 para eu administrar dentro dos 30 dias a parada, mas dizem, tem pesquisa que fala que férias, assim, o ideal são oito dias, é oito dias de férias, aí você para oito dias, para oito dias, porque senão você entra num estado de, sabe? Aí para voltar é uma pique e tal. mas aí você não tem, irmão, não estamos preocupados com trabalho, estamos preocupados com férias, se eu entrar num estado de para voltar vai ser difícil, que seja difícil, irmão, é o meu direito, enquanto trabalhador, de fazer o que eu acho. com as minhas férias. Eu acho pouco, 30 dias eu acho pouco, por que que as crianças têm, eles têm bem 90 dias de férias? O ideal, sei lá quanto eles têm. O ideal, o ideal mínimo, 10 dias, 10 meses, trabalho, 60 dias, de foda-se. Ou talvez, que aí é o ideal, 4 dias úteis de trabalho, e 3 já sem trabalhar nada. 10 bornes, eu gosto também. Porra, aí é outro mundo, porque aí 3 vira 4 e 4. Mas eu gosto também daquela galera que trabalha, tem o ex-namorado da irmã da Renata, que é a minha mulher, ele trabalhava embarcado, né? Aí ele trabalhava... Mas aí é muita doideira. Era 14 dias direto e, sei lá, 20 em casa, de rolê. Não, mas embarcado tem uns problemas aí que vagabundo fala que os filhos dos caras embarcados nunca é igual aos caras. Tem essa porra, sabia? Existe. Tem vezes que são dois meses dentro, dois meses fora. É um bagulho que é muito mais dinheiro. E o mar também é um ambiente hostil, né, cara? Ele mandou uma filmagem uma vez, cara, de um negócio que estava vindo um tsunami, assim, para cima do... E o cara falou... Aí passou a tormenta lá, aí o comandante era uns 50, cara, sei lá, 40 anos de mar. Aí acabou, depois que passou a porra toda, ele reuniu a galera e falou, olha, essa foi a pior tempestade que eu já enfrentei em 40 anos de embarcação. Ele só foi falar isso depois, assim, tipo assim, vocês escaparam de morrer. Foi mais ou menos isso. Perfeito. Enfim, rapaziada, eu acho melhor dividir o formigás melhor uma porrada só, até porque tem filho, né? É por causa dos filhos, né? Ninguém mandou também ter filho. Ninguém mandou. A verdade é essa. Eu acho o melhor mesmo é não trabalhar. Perfeito, exatamente. Ganhar na loteria, pega nada. Rapaziada, senta o dedo no like, ativa o sino, se inscreve no canal. É Nóis Vida Pochettino. Você está jurado, irmão. Vai tomar no cu. Aí, Liu, É Nóis.